Esse é o 2B Tarimã, o Aska É o TZ da cor A nota placa é o trem Pela pós-Chicaine, nós vale o que tem Mas Riqueza é o que as notas não compram Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Viu de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime, ninguém nego E fico combinando com a minha cu Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar, eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe, eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então, procedimento Cavou, 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 sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nos vale o que tem Mas, riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Eles julgaram tudo que eu fiz, faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixo, a meta é subir É triste, ilhaço, parece sem fim Ao meu redor, inveja o meu jean Aperta minha mão, mas querem me ver cair Aperta minha mão, mas querem me ver cair